O Palmeiras é campeão da Libertadores de 2020. Na edição interrompida pela pandemia, o clube paulista se sagrou campeão depois de vencer o clássico contra o Santos na final disputada no Maracanã. Em um jogo nervoso de poucas oportunidades claras de gol, o atacante Breno Lopes marcou o único da partida, de cabeça, nos acréscimos, pouco depois de entrar no jogo. O Palmeiras conquista sim a segunda Libertadores da história do clube. A partida, que não teve venda de ingressos, contou com a presença de pelo menos 5 mil convidados, todos colocados no mesmo setor do Maracanã, o que gerou aglomerações. Nas imagens da torcida, era possível ver pessoas sem máscara. Esta foi a terceira final brasileira da Libertadores. Em 2005, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense na decisão e em 2006 perdeu para o Internacional.